E no vídeo de hoje, eu tenho um desafio de uma tentativa de um slime sozinha. Outro dia eu fiz um vídeo com a Maria e com a minha prima. Com elas ensinando, elas são experts, enfim, eu tô vendo o que a criançada aí toda sabe fazer. E vamos ver se eu consigo fazer sozinha. Primeiro de tudo, eu nem sei se os ingredientes estão certos. Ingredientes? Eu nem sei se tudo que precisa pra fazer tá certo. Eu simplesmente peguei a bolsinha da minha irmã de slime, tentei lembrar mais ou menos do vídeo. Eu não quis nem assistir aquele vídeo pra eu realmente tentar sozinha e ver se vai rolar. Eu vou começar com uma cola branca, que eu lembro que aquele dia a gente começou. Mas eu vou tentar fazer um slime bem menor. Não sei se vocês lembram, mas nesse vídeo a gente tem uma meta. Tinha que bater a meta de quanto? Acho que eram 400 mil likes, não sei. No vídeo tem. 500 mil likes a gente faz um slime de 5 quilos. Se a gente bater essa meta, a gente vai fazer um slime gigante. Acho que era de 1 quilo, não era não? Acho que era 5 quilos. 5 quilos é muito. Não, é pouco. Ah, eles tão me trolando aqui. Assiste o vídeo aí que vocês vão ver. Começando pela cola branca. Qualquer coisa eu vou ter que gritar a Maria. Eu vou pôr bem pouquinho pra eu ir testando, ver se vai dar certo. Quer dizer, bem pouquinho tipo isso, assim ó. Aquele dia a gente encheu o pote. Espuma de barbear era? Não lembro. Vamos tentar? Será que tem muito? Começar a mexer? Vamos ver se vai dar certo. Será que é assim? Dá pra ver que isso aqui não, claramente, ainda não é um slime. Mas ó, acho que pra endurecer o que ajuda é a água boricada. Mas eu lembro também que ela tinha falado que tinha que pôr aos pouquinhos. Então vamos lá. E aí, ó, tá me endurecendo. Gente. Dá pra tirar teu tampinho, eu acho. Tranquilha, tá certo? Ó, ó. Ó a textura melhorando. Essa é a click. Mentira, nem sei. Mas eu sei que tem vários nomes. Clear eu sei que não é, porque outro dia eu falei pra minha irmã, falei, nossa, acho muito legal clear slime. Aí eu falei, ai, é muito legal, você faz não sei o que, né, né, né. Daí você deixa sete dias. Aí eu fiquei olhando e falei, e você não pode encostar. Você deixa sete dias fechado. Eu falei, meu Deus. Ó, tá começando a desgrudar do fundo. Acho que tá dando certo. Não, mas não tem nada a ver com o slime que a minha irmã faz. Hum, não. Eu lembro que a minha irmã tinha me falado que se você colocasse muita água aburicada, ele ia começar a quebrar. E não pode ter medo de mexer, ó. Eu acho, né. Será que eu chamo ela no WhatsApp? Deixa eu ligar pra ela. Ô, Maria, não... Maria tá na praia. Eu tô gravando. Meu slime não tá dando certo. O que que eu faço? Ó. Ai, meu Deus, Flávia. Coloca mais... Maí do ativador. Não, mas eu tô fazendo com água aburicada. Eu não quis fazer com ativador. Flávia, você tinha que ver com o negócio que eu te falei. Tá bom, mas eu não... Não, tá dando errado? Não, tá dando certo. Tá, mas tá muito grudando ainda, ó. Então, coloca mais água aburicada. Só? Só. Tá, vou tentar. O que que você tá fazendo? Brigadinho. Hum, gordinha. Tá, tchau. Ela falou pra eu pôr mais água aburicada. Ela tem um ativador que outro dia que eu ia fazer slime, ela falou pra eu usar. Só que eu tive medo de usar. Porque uma vez, ela tava me falando que tem um programa... um programa. Tem um negócio que eles usam, esse negócio tipo ativador. E aí, tem que tomar cuidado, senão corrói a mão. Então, as crianças precisam tomar muito cuidado quando for fazer slime. Por isso que eu tô usando água aburicada. Mas tá começando a funcionar, ó. Eu acho que ela tá bem, ó... Fluff. Ela tá fazendo um fluff, ó. Tá começando a desgrudar da mão. Acho que eu tô no caminho certo, ó. Só que eu acho que ela tá muito flicky demais. Não sei o que é flicky. Eu amo que deve ter um monte de menina mais nova me assistindo. Idade da Maria, assim, que tá um expert em fazer slime. Vocês devem tá rindo tudo na minha cara. Mas é que parece fácil. Mas é difícil fazer sem tutorial. Ó, agora eu tô sentindo melhor a consistência. Só que da criançada, quando eu pego, ela começa a grudar muito na mão. Aí depois, ela fica de boa. Só que não é assim que elas brincam, ó. Tá vendo que ela tá meio... É, ó... Ai, tô suando já de nervoso. Eu acho que tá começando a dar certo. Não, tá bom, careca. Vem zoar eu, não. Aí, tá vendo, ó. Não tinha que pôr mais. Não, tem que mexer. Estragou o slime agora. Ó, como que brinca? Não brinca. Ela tá ficando mais rares. Não é fluffy, nem flicky. Ela é rares. Agora chegou a hora da cor. Também lembro que tinha falado que tinha que pôr bem pouquinho. Hum, acho que deu ruim esse corante aqui, gente. Corante alta concentração. Que cor bonita. Ó, slime neon. Ó, mas agora tá mais consistência de slime, ó. Não tá, não? Ó. Ó, acho que tá dando certo, ó. Até os cachorros concordaram. Tá grudando mais, cara. O segredo é mexer. Aquele dia a gente passou uns 40 minutos mexendo. Eu tô mexendo, não tô mexendo. Bom, gente. Eu acho que não vai adiantar nada. Porque esse negócio não para de grudar na mão. Tá absurdamente grudento. Tudo que eu fizer vai dar errado. E eu vou encerrar por aqui o vídeo. Se vocês quiserem, me mandem receitas de slime que eu posso tentar fazer. Mas assim, eu vou assistir um tutorial antes. E agora vamos tentar fazer aquele vídeo... Aliás, esse vídeo que tá aqui embaixo bateu um milhão. Que daí, quem sabe, eu não volto e faço slime com a Maria. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.